O segredo está em como você se sente. E como você se sente em relação a dinheiro também determina o quanto de dinheiro você vai ter. O quanto de dinheiro você vai ter na sua conta. Então, o que você faria se tivesse... Vamos lá, pensa. O que você faria se você tivesse todo o dinheiro do mundo? Vai lá, pensa. Se todo o dinheiro do mundo tivesse disponível pra você, é importante que você faça. Coloca uma música pra eles entenderem. Ó, fecha o olho. Essas perguntas determinam qual a frequência do dinheiro que vibra dentro de você. Vai lá. Dinheiro pra você. Pra que você precisa de dinheiro? Quando você viu ou ouviu ou alguém te convidou, qual foi o primeiro pensamento? Cara, eu preciso de dinheiro, eu tenho que ir lá. Seja sincero e reproduza. Por que você está aqui? Por que você precisa de dinheiro? O que o dinheiro significa pra você? Como você reage diante das contas pra pagar? Como que você se comporta no momento que as contas estão chegando? Dinheiro é bom? Dinheiro é ruim? Quando você vê pessoas ricas, o que você sente? O que você sente das pessoas que se formaram com você? As pessoas da tua infância que estão numa situação melhor que você? O que você pensa e sente a respeito disso? O que você compraria nesse momento se você tivesse dinheiro? De todas as possibilidades que o dinheiro pode comprar, o que você gostaria de comprar? De todas as possibilidades do que o dinheiro não compra, o que você... o que você gostaria de comprar, o que o dinheiro não compra? De todas as coisas, de todas as emoções e sentimentos que o dinheiro pode comprar, o que preenche um vazio que você sente por não ter dinheiro na tua vida? Você precisa de dinheiro nesse momento pra quê? Pensa. Pra quê? Pra quê? Vai lá. Pensa. Fecha o olho. Sente. Sente teu coração. Vamos escrever. Fecha. Fecha o olho. Sintoniza. Entra na ferramenta, entra na técnica. Isso. Quando você pensa em dinheiro, quando o dinheiro vem à cabeça, qual é o significado que ele tem pra você? O que você pensa de primeiro? Você tá ali, tá pensando no dinheiro. O que você faria? Pega esse dinheiro, sai correndo, fazer o quê? Pensa. Traga a certeza daquilo que o dinheiro significa pra você. quando vem o primeiro pensamento na tua mente, quando você pensa em dinheiro, o que vem? O que te impede de ter mais? O que te impede de ter aquilo que você deseja? O que te impede de ser um óleo cocriador de sonhos e metas? O que te impede de ter a casa dos teus sonhos? E o que vem? Quais foram as crenças que você aprendeu? Que toda vez que você pensa em fazer algo, esse sentimento vem em você. Crenças de não merecimento? Que ganhar dinheiro é difícil? Que ricos não vão para o céu? Pai, responde pra você. Tenha consciência daquilo que te ensinaram e que lá no fundo você acredita que é a raiz do mal que não dá em árvore, que tem que se matar de trabalhar, que só os ricos se dão bem, que não importa o que você faça, não importa, você vai continuar nessa situação pra sempre. Que talvez a única solução seja casar com um homem rico, com uma mulher rica, que é pecado, que honestidade honra a pobreza, muito bem. Que dinheiro é difícil? Ótimo. E o que você faria se você tivesse todo o dinheiro do mundo nesse momento na tua conta? O que você compraria agora? O que você faria com esse dinheiro? E de novo, sente aquilo que vem. Talvez que dinheiro é o pecado, que dinheiro é errado, que você não merece, que você só merece se vier com muito sofrimento. do contrário, você não é merecedor. Ele é sujo, lava as mãos, porque você tocou no dinheiro. Quem pensa em dinheiro é pecador. E talvez você esteja se sentindo um pecador nesse momento, porque é errado. Pra ter dinheiro é necessário luta e sofrimento. Olhe pra tudo isso e entenda aonde você se encontra agora. E nesse momento, você toma uma decisão. Se você pudesse mudar tudo isso agora, o que você faria? Qual é a decisão? Qual é a ação? Qual é o comportamento, a decisão que você tem que ter pra mudar essa mentalidade, mudar a tua vida, mudar a tua vibração e conquistar todos os teus sonhos? Qual é a decisão que você vai acordar amanhã de manhã uma nova pessoa? Ou que você decide ao menos um comportamento, um hábito, uma decisão pra que você possa mudar tudo isso? Você vai dizer, eu posso. Eu vou fazer isso. Eu posso mudar isso. Eu me comprometo com isso. Eu decido isso. ou então que seja você ter consciência que chega, que acabou, que você nasceu pra ser feliz, que o dinheiro traz felicidade sempre. Porque aquilo que você vai fazer com esse dinheiro é o que traz a felicidade pra você. Porque quando você ajuda, quando você emprega, quando você simplesmente está contribuindo para um mundo melhor, isso te traz felicidade, te traz um sentimento de pertencimento, um sentimento de um legado, de um dever cumprido. Quando você trabalha e ganha dinheiro por exercer um propósito, o trabalho da tua alma, com honestidade, com competência que você tem, você sente, eu posso. É isso. Eu posso mudar isso tudo. Então qual a decisão que você toma agora? E qual é a afirmação contrária em relação à crença que você identificou? Se você identificou que dinheiro só vem com muito sofrimento e sacrifício, você vai dizer dinheiro vem fácil, porque eu sou merecedor. Se você identificou que é pecado, você vai dizer o dinheiro é divino, porque eu sou filho de Deus. Porque a prosperidade é divina. Porque a prosperidade e a abundância está em todos os lugares. A natureza é abundante e eu também sou abundante. Isso. E vai sentindo algo mudando dentro de você. Eu mereço. Eu mereço. Muito bem. E vai voltando aqui e agora. Vocês viram que legal? É uma técnica rápida, mas muito eficaz, porque a gente está trabalhando com perguntas certeiras que vão lá no inconsciente e te traz a resposta. Ao fazer essa técnica, você consegue enxergar aquilo, por exemplo, quem falou eu preciso pagar as minhas dívidas, meu Deus, eu preciso pagar as minhas contas e eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel que está atrasado. Eu queria com que você identificasse exatamente aonde você está. Aonde você está. E aí você vai entender. Eu não vou dizer agora, mas o exercício te leva a compreender. Aos pouquinhos eu vou te ajudando a entender exatamente a frequência que você está vibrando. tchau, tchau. Obrigado.